A gente vai falar agora sobre o desaparecimento da Lívia Marques, 18 anos de idade. Esse caso está estranho. Nós estamos acompanhando de perto e a polícia civil apreendeu o celular do ex-namorado da balconista que está desaparecida há duas semanas. O homem prestou depoimento, mas ele foi liberado. O aparelho vai passar por perícia. Ainda sem notícias da jovem, familiares continuam fazendo buscas na região de Jardinópolis. A nossa repórter Ludmila Osório conversou hoje com a dona Maria Luíza, que é a mãe da Lívia, que a mais de 2 mil quilômetros de distância aguarda por notícias sobre o paradeiro da filha. Desde o desaparecimento da filha, seu José Luiz vive um pesadelo. Aqui para a gente não tem vida. A gente está em pé, mas vida mesmo. Acabou. Dona Maria Luíza conta que conversou com a filha ao longo de todo o dia anterior ao desaparecimento. Na sexta-feira, meio-dia, eu estava no CRAS, que a assistente social tinha me chamado. Como eu faço esse curso de remédio controlado, elas me chamaram no CRAS. Aí ela foi e me ligou. Mãe, a senhora está onde? Eu disse, estou bem que no CRAS, que a assistente social me chamou. Ela disse assim, mãe, cadê meu pai? Eu disse, ficou em casa, ele foi fazer a filha. E quando eu saí de lá, o gás tinha acabado. Ela foi e mandou. Esse vídeo mostra a balconista Lívia Marques, de 18 anos, nos últimos minutos do expediente, em uma loja de um shopping em Ribeirão Preto. Ela sorri para um colega enquanto bebe água. Naquele dia, a jovem deixou o trabalho levando uma mochila e uma sacola. Em casa, Lívia conversou com a mãe. Começou a falar comigo quando chegou dos cérebros. Ela disse, mãe, eu estou chegando, já fiz câncer. Aí, mais tarde, ela mandou um vídeo. Mãe, de fome, eu não morro. Estou fazendo comida. Mãe, a sapateira virou uma árvore. Quando foi sábado, às seis horas, ela me mandou um bom dia. Aí eu colhei no meu celular e falei assim, Luiz, aconteceu alguma coisa e minha filha não falou comigo. Uma câmera flagrou o momento em que Lívia sai de casa, na manhã do dia seguinte. Ela caminha com o celular em uma das mãos e com a mesma mochila e sacola que aparece segurando na imagem anterior. Instantes depois, a jovem volta à entrada, olha por alguns segundos, acende a lanterna do aparelho e vai embora. Lívia saiu com destino ao trabalho. Ela viaja diariamente para a cidade vizinha e não costuma faltar do emprego. Mas naquele dia, não apareceu, como contou o primo. A gerente da loja falou que a Lívia não tinha aparecido para trabalhar. Foi aí que a gente ficou mais preocupado, porque a Lívia é uma pessoa extremamente responsável e ela estava crescendo muito rápido no serviço dela. E jamais ela faltaria. Já chegou a ir trabalhar doente. Lívia é natural de regeneração no Piauí. Ela se mudou para Jardinópolis para morar com primos e tios, que também trocaram o nordeste do Brasil pelo interior de São Paulo. A gente não queria que ela fosse, mas ela sempre dizia, mãe, eu vou trabalhar para conseguir minhas coisas e a gente poder ajudar vocês. Porque aqui não tem emprego, aqui não tem nada. Então eu vou, que é para dar uma vida melhor para mim, uma vida melhor para mim e para vocês. Porque aqui não tem fonte, não tem frente de serviço, não tem nada. Aqui a gente é o mesmo vivo de roça. Há um mês, a balconista estava morando sozinha. Alugou uma kitnet e se estabeleceu na região central da cidade. A família conta que antes de sair da casa da tia, Lívia estava se relacionando com um homem, que mora em Ribeirão Preto e também é do Piauí. A mãe não aprovava o namoro. Eu falei para ela, filha, você não sabe nem quem é, porque eu nunca vim aqui. Então eu não quero de jeito nenhum. Ela disse, tá bom, mãe. Eu já até me dei. Quando ela me falou, ela já até me disse, mãe, eu aqui, mãe, eu aqui, eu aqui. Eu, tá bom, mãe. Eu não quero você com ninguém, principalmente toda vez. Luan teve acesso às últimas mensagens trocadas entre Lívia e o ex-companheiro. Eu consegui ter acesso a todas as redes sociais da Lívia, consegui, através do e-mail dela. E eu procurei conversas que poderiam dar um norte para a gente, alguma coisa, alguma explicação desse sumiço repentino. E eu encontrei uma conversa dela no dia 28 de outubro, a qual ele manda mensagem para ela. Eu vou até ler aqui para não falar nem menos nem mais. Ele falava da seguinte forma para ela. No dia 28 de outubro, às 22h13 da noite. Linda atitude sua, bloquear e parar de seguir, ao invés de conversar. A Lívia responde a ele, pô, me deixa, que chatice do c****, segue a tua vida. Só me deixe de mão, faz favor. Falei que odeio gente no meu pé, e é isso que você está fazendo. Falei para você e você não quis ouvir. Essa foi a última mensagem que ela tinha trocada com ele, depois de ter bloqueado ele. A polícia civil apreendeu o celular do ex-namorado de Lívia. O homem prestou depoimento e foi liberado, mas o aparelho ficou retido na delegacia e passa por perícia. A equipe policial está analisando as imagens das câmeras de segurança e tenta encontrar novas gravações. A família segue atrás de pistas que levem a Lívia. Estou aqui no meio do mato hoje, verificando algumas coisas. Procurando. Mato de verdade, vó. Os pais esperam encontrar a filha com vida e fazem um apelo. O que eu peço é que quem estiver com ela, ou quem espera, quem viu alguma coisa, que te ajude, gente. Olha a tua família que está praticamente se acabando, está se consumindo. Eu quero que quem souber o paradeiro de minha filha, que diga para alguém, sou de minha filha em algum lugar. Eu quero que devolva a minha filha, que eu só tenho ela. Eu vou conseguir viver sem minha filha. Estão vendo que triste a história, né? Os pais vivem numa cidade em que não tem muito recurso. A filha toma coragem, larga o conforto do lado dela, dos pais. Não, eu vou tentar a vida, eu vou querer algo melhor, eu vou ajudar vocês. Vem aqui, rala bastante, no interior de São Paulo, vai lá, consegue se realocar, trabalha, está se destacando. Com o dinheiro dela, aluga uma kitnet para ela morar sozinha. Tenho certeza que os planos também eram ajudar os pais, conforme ela disse. E, de repente, se envolve com uma pessoa. A gente não sabe até que ponto essa ligação com essa pessoa tem a ver com o sumiço dela. Pelo fato que o celular já está na perícia. E pode ter certeza, se tiver alguma coisa, vai aparecer. E onde foi parar? Onde essa jovem foi parar? Sabe? Então, quem tiver qualquer informação ou souber de alguma coisa, entra em contato com a polícia. Faz uma denúncia anônima ou mesmo aqui para o nosso WhatsApp. Gerardo, dá para jogar aí na tela o nosso WhatsApp? Sabe por quê, gente? A gente precisa ajudar essa família, a gente precisa ajudar. É uma jovem, ela desapareceu, a gente não sabe o que aconteceu. Está muito estranha essa história. Eu espero que a gente encontre essa jovem com vida. Apesar de que é muito complicada a história dela, a gente não sabe qual seria, então, o interesse em alguém desaparecer com essa jovem. Qual seria o motivo? Por quê? Está estranho, né? Vamos continuar acompanhando aí. Eu tenho certeza que a gente vai trazer novidade a respeito desse caso. Se tiver qualquer denúncia, faça para a gente aí, 99305-4405. Com atenção pessoal de Jardinópolis aí e região, nos ajude. Precisamos voltar nessa história e pelo menos tentar encontrar essa jovem aí.